O Centro de Controlo Aéreo mantém-se em Santa Maria, um compromisso assumido pelo cabeça de lista do PS Açores à Assembleia da República. Em visita à Ilha de Santa Maria, Ricardo Rodrigues diz que a região está na linha da frente das tecnologias, com destaque para os satélites da Agência Espacial Europeia. A nave faz o controle aéreo do Atlântico Norte e foi sempre considerada uma importante estrutura na ilha. Numa visita às instalações, o cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Açores, às eleições legislativas, assume o compromisso de manter a nave na ilha de Santa Maria. É para nós uma honra de hoje poder dizer que Santa Maria está na frente das tecnologias e da comunicação. Na verdade, Santa Maria tem o controle dos satélites e do rastreio de satélites, tem aqui o controle do Atlântico naquilo que diz respeito ao tráfico aéreo de aviões e nós regresejamos com essa posição estratégica da ilha de Santa Maria relativamente a todo o Portugal e a todo o continente. Isso é naturalmente possível pela vontade política que o Partido Socialista tem manifestado, da manutenção desses dois espaços de comunicações aqui na ilha de Santa Maria. É o nosso compromisso de que Santa Maria continue a manter esses serviços porque é importante para os locais, é importante para os Açores e levam o nome dos Açores bem longe. Com cerca de 100 trabalhadores, 45 controladores aéreos, a nave representa um grande peso económico na ilha, uma posição geoestratégica que justificou também a instalação da Agência Espacial Europeia. Lisa Garcia, em quarto lugar da lista socialista pelo Círculo Açores, sublinha o potencial tecnológico de monitorização da estação. Neste momento esta estação está dedicada sobretudo à monitorização oceânica, mas os mesmos dados podem ser utilizados em terra, por exemplo na monitorização das nossas florestas que estão assoladas por incêndios florestais, como bem sabemos. Portanto, é nosso entendimento que este é um projeto que poderia, por exemplo, enquadrar-se perfeitamente nos projetos de interesse comum, que como sabemos é um instrumento financeiro que está previsto na Lei das Finanças Regionais, que carece de regulamentação ainda e que certamente é algo que vai ocupar a Assembleia da República na próxima legislatura. Garantias socialistas durante uma visita eleitoral à ilha de Santa Maria.